E fala desenho e turnos, aqui é Everton Colt na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Vamos Colorir! E hoje nós vamos colorir o Rato Wilson! Rato Wilson? É, o Rato Wilson! Já convida a galera, compartilha com os amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Rato Wilson Rato Wilson Rato Wilson Rato Wilson Rato Wilson Rato Wilson E esse foi o vídeo de Colorindo o Rato Wilson E se você curtiu o nosso desafio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e até o próximo desafio desenho e turnos! Rato Wilson 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri